e é bom vamos pra zaga e o povo né quando a produção já trouxeram informação aqui de que Messias de Joaquim permanece o Joaquim até eu tinha uma informação que o Joaquim estava quase negociado com o Brasil da Rússia assim como Marcos Leonardo em janeiro eles devem deveriam deixar o Santos não vai acontecer porque pelo que eu tô ouvindo aí as questões dessas finanças aí meu amigo vai ser fácil não então só precisar fazer dinheiro e se tem já um interesse pelo Joaquim se tem interesse pelo Marcos Leonardo dificilmente a diretoria vai escurar mas enfim Joaquim Messias Luiz Felipe que tá retornando tem o Alex Jair Basto João Basto João Basto 6 Dereck Dereck tem o Dereck tem o Zabala Zabala e tem o peraí peraí tem o Robson Reis mas o Robson Reis tá emprestado até 30 de junho de 2024 e tem o Jonathan que pouca gente até sabe quem é o Jonathan tem contrato até 2026 é um zagueiro canhoto que tava no ABC de Natal tive informação até que o ABC gostaria de continuar com ele não sei como é que vai ser a avaliação com relação a esse jogador o o Carpini por exemplo sendo treinador ele conhece pelo fato de ter jogado no mesmo campeonato né é um atleta que o pessoal do Santos não conhece onde ele tem 22 anos é um canhoto né que joga também fez lateral esquerdo em alguns momentos o Zabala é é um atleta que não tem mais idade de base agora é que ele tá naquela usar aquele termo que todo mundo usa que é o estourou a idade estourou a conclusão mas é um atleta que deve ter oportunidade do time reserva um zagueiro canhoto é convocado para seleção o Dereck eu imagino que vai ser emprestado novamente o Dereck tem contrato até o final de 2026 foi emprestado para o Pouso Alegre não foi bem né o que não significa que ele não vale nada não é assim podemos citar o caso do John que foi jogar na Portuguesa Santista foi mal e depois foi bem no Inter ao ponto de ser contratado pelo Valladolid da Espanha o Luiz Felipe eu acho que pode ser útil porque jogou a Série B agora Atlético-Guinense e foi bem o Santos zagueiro zagueiro é uma posição que o Santos precisaria ter pelo menos seis e desses seis se dois forem da base né esses mais jovens tá bom né no caso Zabala e o Jair o Alex sempre foi uma incógnita para mim eu vou entender porque é um atleta que se machuca muito se machuca muito eu não sei qual é o problema dele se ele tem algum problema que que extrapola a questão é simples de constatação porque ele se machuca muito cara é um atleta que se machuca muito eu não vou dizer que por isso não vou fazer o que fizeram um dia lá atrás com o Pedrinho chamando de Podrinho não é isso é só uma avaliação que a gente tem que fazer a minutagem do cara quantos anos ó o Alex já tem o Alex não é mais um menino o Alex tem 23 24 anos vai fazer 25 ver quantos jogos ele tem como profissional é muito pouco o Santos precisa de jogador de Série B a Série B exige tem mais impacto é um campeonato em que você tem que subir os quesitos força e resistência é o Alex tem força mas a resistência dele se tivesse se tiver o projeto do Santos B para a disputa dessas coisas em disputa talvez valha a pena você quem tiver contrato longo você segurar mas para o time profissional para Série B para disputa quem que você manteria nas águas então o Joaquim eu até imagino que é tá sendo dito da permanência dele acho até que é inteligente fazer isso claro porque não pode fazer como fez o último presidente que desvalorizava os seus ativos sim né aquele aquela coisa né Banderlei um cara vem querer comprar teu carro teu carro vale x se tu oferece o carro para alguém o carro o carro vale menos x menos x então é melhor que o Santos valorize que não nós queremos manter o Joaquim queremos montar o Joaquim para que a mesa de negociação não comece com menos x né o Joaquim é um dos jogadores que o Santos consegue reverter em dinheiro e eu não acho que a situação melhor seja com o Krasnodar que vai ser só um abatimento de dívida então acho que eu penso que o Santos se negociar o Joaquim seja com um time onde o Santos posta e não vai ser lucro tá porque eu não eu não imagino que se alcance o valor que o Santos pagou nele o Santos pagou pelo percentual dele se eu não me engano 60% o pessoal do chat pode corrigir parece que foi é que eu confundo dele com o João Lucas mas acho que foi uns 16 milhões não é isso 16 milhões por 60% alguém pode falar no chat aí que o pessoal é já já o pessoal lembra o chat é ligeiro é então assim o Santos não imagino que recupere o mesmo valor tá eu não imagino isso é melhor manter o cara a operação pois é a minha preocupação com relação aos zagueiros é onde eu vejo que o Jair vai se sobressair é que o Santos vai precisar e aí é a minha ressalva com relação ao Messias Bandeleu é que o Santos vai precisar de zagueiro construtor zagueiro que consegue sair jogando achar o passe para o meia porque o Santos vai jogar até com a linha mais adiantada com os adversários você imagina por exemplo um cenário Santos e Brusque na vila o Santos vai estar com os zagueiros lá no meu campo no campo do adversário tocando tal e aí o zagueiro lento tem a dificuldade de recompor e o zagueiro que não tem condução de bola e não constrói não joga tem muita gente falando assim não Vitor Momencias é a cara da série B é a cara da série B para quê eu não acho que ele seja a cara da série B eu não acho ver quantos ver quantos decessos ele teve e tal e como é que foi o eu não acho eu acho que ele foi um cara que cumpriu bem o papel no final que dentro da sua limitação ele teve muita hombridade jogou bem fez chegou a fazer gol mais a limitação técnica ele é um rebatedor cara ele é programado para bater para onde aponta o nariz ele pode estar sozinho eu cheguei a postar vídeos assim no Twitter ele está sozinho sabe aquele lance que tu fala sozinho tá só ele rebata ele não consegue dominar uma bola toca para quem está perto e eu acho que essa dificuldade é muito grande o baço por outro lado tem a construção mas tem a questão salarial tanto dele quanto do Messias são os zagueiros caros para a série B gente série B tem é outra realidade o Santos vai ter sim menos de 50% da verba de 2023 e ainda tem que se desfazer de jogadores eu não vou iludir torcedor de forma alguma sabe ah não vai vir um dinheiro não sei da da onde aí o pai do Neymar a QSI né um investimento não sei da onde gente esse tudo isso que foi dito foi dito com o Santos na série A na série B você investidor colocaria a mesma verba não até porque a eleição já acabou né a eleição já acabou entre aspas né então agora não tem aqui agora se tiver tem que ter mesmo tá tem então cadê e a gente até conversou sobre isso não é nós conversamos sobre isso não deu tempo do pessoal retirar algumas promessas né dois e cinco chapas ó gente aquilo que eu prometi na série B eu cheguei a questionar durante as entrevistas que eu fiz com a Demi os presidentes querendo citar plano B em outras palavras aqui resumindo só faltou falar que time grande não cai que a gente não pensa nisso né esse em suma foi o que foi dito e eu fiquei naquela né gestor tem que tá preparado para cair um raio e trocar o telhado tem que tá preparado não é cair o raio esperando vai vir um Rodrigo não é porque há de pior tem que tá preparado para enchente o gestor ele tem que tá preparado para coisa errada não é fazer planejamento é que nem plano de carreira de jogador toda vez que eu vejo eu acho graça todo o cara que copia com o plano de carreira de jogador feito por a gente é sempre o cara chegando na seleção brasileira do bola de ouro é sempre assim ó uma curva ascendente é só o cara não tem sabe assim se não acontecer isso não tem é tudo só eu lembro que eu vi por exemplo do Wagner Ribeiro com nação Robinho era só só para o alto só para o alto isso é ruim e eu acho que no caso do Santos o baço Messias se continuarem tem que revisar tem que mudar o salário não dá para ser com o que eles ganham hoje e o baço por ser mais construtor o Santos não vai conseguir gente contratar diversos jogadores ao mesmo tempo de qualidade isso é aquilo vai ter posições que talvez no Paulistão eles esperem um pouco né tem que esperar o treinador depois o treinador falar pô eu gosto muito desse baço eu quero que ele continue qual é a minha preocupação com o baço e eu falei antes da contratação isso é uma coisa que é problema nos clubes os clubes tratam zagueiro como zagueiro eu vou contratar um zagueiro não tem um zagueiro que joga pelo lado direito e o zagueiro que joga pelo lado esquerdo quando o Santos foi contratando os zagueiros eu sempre alertava nas redes sociais o Santos contratou mais um zagueiro que joga pelo lado direito o Messias é lado direito o Joaquim é lado direito o baço é lado direito todos são lado direito e não venha me falar que é a mesma coisa não é a mesma coisa o cara joga pela direita joga pela esquerda antigamente né Vanderlei tinha aquela coisa do zagueiro central e o quarto zagueiro quarto zagueiro geralmente era o cara que sobrava né que podia ser mais lento às vezes era o cara que e o outro era o da caça tá hoje em dia não é assim gente o time joga em linha o time joga em linha a gente tá falando uma época que mesmo mesmo ali era impedimento tu podia recuar para o goleiro o goleiro pegar com a mão hoje não é em linha o zagueiro joga pela esquerda que não consegue usar pé esquerdo e fica torto até o posicionamento do jogador ele fica ele ele fica até com o ombro já meio virado assim ele não consegue dar carrinho do lado esquerdo então o Santos não teve essa preocupação o Joaquim quebrou galho algumas vezes lá pelo lado esquerdo da defesa mas também não sabe usar o pé esquerdo sim o que acontece o adversário quando acontece isso quando tem um zagueiro joga pelo lado direito que não usa o pé esquerdo eles geralmente pressionam e fecham o meio do a o passe por dentro para forçar o cara usar a perna esquerda e aí o cara é se atrapalha todo né onde ele se atrapalha então essa é uma preocupação que tem que existir eu não continuaria com o baço tá isso é uma questão pessoal minha tá eu acho que o baço é inclusive me surpreendeu negativamente porque eu achava até que assim às vezes o cara tem algumas dificuldades mas o cognitivo dele é bom um zagueiro que jogou na europa tudo bem que ele jogou num time de médio para pequeno ele jogou no time pequeno da europa não importa mas ele tinha essa leitura o treinamento lá com pera de ação tática de portugal essa idade pode tu não pode como último homem fandelei tentar chutar para o gol como ele chutou sabe eu ouvi de muitos treinadores que eu fui treinada por João Paulo Manel Maria Nenê Belarmini e alguns outros quando eu fui jogador de base tinha coisa que eles falavam que é muito simples para perguntar para o jogador não faça no jogo que você não faz no treino eu ouvi isso de muitos experientes aí e aí o basta pergunta tinha que ser feito para ele já fez um gol chutando daí sem ninguém na frente nunca amigo não tu não pode último homem fazer o que ele fez e outra voltar o marinho para o lado direito do ataque esquerda defensiva do santos e ele tá aqui do lado direito quando a gente usa a expressão atacar marcando atacar marcando é o seguinte teu time tá que você acabou lá na linha de fundo cruzando o zagueiro tá colado com o centro-avante lógico mas dá espaço marcando marinho tu já não vai ganhar na corrida dele porra tu vai dar oito dez metros de distância para ele isso não eu não perdoo isso com relação ao baço sabe então eu não continuaria com baço e nem com o Messias para ser bem sério para ti se sair o Joaquim torna ainda mais urgente que o Santos traga dois zagueiros e não um se continua o Joaquim que eu acho difícil trazer traia só um zagueiro de preferência canhoto ou especialista jogar do lado esquerdo vou dar um exemplo um cara que é totalmente fora da alçada do Santos hoje o Léo Ortiz é destro o pé esquerdo ele dá chapéu no centro-avante ele joga de qualquer lado mesmo assim ele vai melhor pelo lado direito se perguntar para ele né o Edu Dracena mesmo o Edu Dracena jogava ele preferia muito mais jogar do lado do Dorval que era canhoto que ele ficar pela direita do que quando ele tinha que ir para o lado esquerdo entrar um zagueiro por aqui e o Dracena sabia da parte de pé esquerdo mas é a questão da do posicionamento até é para na hora de cruzamento sabe eu vou dizer quem joga bola quem tá no chute joga bola tudo um cabeceio igual de um lado do que o cabeceio do outro do lado tem mais dificuldade sim era o Bruno Rodrigo quando entrava o Bruno Rodrigo bagunçava a zaga do Santos ali que era ele o Dracena era Bruno Rodrigo porque o Bruno Rodrigo jogava o Zagueiro fez zagueiros resumindo é isso né resumindo é isso o Santos tem o Jair que eu acho que é uma puta promessa um baita de um jogador espero que não façam com ele o que fizeram com o Kaique para fechar o parênteses